Fala gente, tudo bem com vocês? Renato testou no treino de hoje e também os desfalques para domingo contra o Vasco, estreia do Campeonato Brasileiro. Pois é, o Grêmio não vai com força máxima jogar no Rio de Janeiro contra o Vasco. Poupamos contra o Ashpato, quando era o jogo do sacrifício e mesmo assim vamos ter desfalques importantes na estreia do Campeonato Brasileiro. Tudo isso a partir de agora. Vamos embora, vamos junto, olha só. Mike, lateral esquerdo, lesão muscular, grau 2. Bom, grau 2, o que a gente acompanha tradicionalmente é um mês no mínimo, tá? O Grêmio que já tem o Reinaldo lesionado, lesão de ligamento parcial, sem previsão de volta. Então o titular Reinaldo está fora. O reserva Mike está fora. O Cuiabano voltou ontem, voltou bem, jogou bem na parte ofensiva. Só que o Cuiabano, como o próprio Renato já disse, é um ponto de interrogação. Não se sabe se o Cuiabano vai ter força física, resistência para não se machucar. Mas seria ele o lateral esquerdo contra o Vasco. Porém, o Renato fez um teste no treino de hoje. Algo que deu certo contra o Juventude. O Fábio, no coletivo de hoje, time reserva contra o time sub-20, com alguns meninos do sub-17, o Fábio jogou de lateral esquerdo. O Fábio é um lateral mais defensivo na esquerda. Faz mais um feijão com arroz ali, né? Então, contra o Vasco, o Renato pode colocar ou o Cuiabano ou o Fábio. Porque o Renato fez esse teste hoje no treino fechado. Aliás, um coletivo que revela a equipe reserva do Grêmio. E que sempre chama a atenção da gente. Porque essa equipe reserva do Grêmio vai ter que entrar em campo nos próximos dias. Porque vem aí uma sequência de jogos pesada. Mas vamos por partes. Então, não tem Reinaldo, sem previsão. Não tem Mike, vamos botar um mês aí. E temos Cuiabano. E tem o Fábio improvisado, que o Renato testou no treino de hoje. Tem o Zé Guilherme também, pra gente fechar o ciclo de lateral esquerdo. Olha o gol do Zé Guilherme hoje. Campeonato Brasileiro sub-20. Ele fez um gol de falta contra o São Paulo. O Zé Guilherme que jogou até de meio campo hoje. Um lateral mais avançado. Ele que provavelmente também vai viajar pro Rio de Janeiro. Se é opção no banco de reservas do Grêmio. Mas, tá atrás do Cuiabano. Tá atrás do Cuiabano e até mesmo do próprio Fábio. Mas o Zé Guilherme deve ganhar mais oportunidades. Lembrando, você tá careca de saber. Já tinha falado em outros vídeos aqui. O outro menino da base, o Wesley Costa. Que até foi titular contra o The Strongs lá na Bolívia. Ele perdeu espaço. Porque não foi bem nos jogos que ele foi testado. E o Zé Guilherme, que foi bem lá na Bolívia. Acabou ganhando o espaço dele. Mas o Wesley Costa ainda segue no grupo do Grêmio. Mas o Zé avançou uma casa. Vamos falar então, antes da sequência do Grêmio. Desse time que jogou hoje um jogo, um coletivo. Contra o time sub-20 e sub-17 do Grêmio. Vamos escalar esse time aqui, que eu tenho a informação. E também eu quero falar da sequência do Grêmio. Vamos nessa? Antes, um mais ágil. Antecipa agora mesmo o teu FGTS. Você tá apertado? Faz o seguinte. Antecipa o saldo do teu FGTS. Mas tem que ser aqui, ó. Na descrição do careca. Na descrição do link. Clica no link. E em menos de 24 horas o saldo tá na tua conta. Aproveita, cara. Tá apertado? Resolve a tua vida. Vamos nessa? Olha só. Time em reserva do Grêmio que jogou hoje. Tá? No coletivo de hoje. Kaique no gol. Fábio na direita. Gustavo Martins. Natan na zaga. E o Luan, o menino da base. No meio, Ronald Dodi. Natan, pescador. Galdino. Natan Fernandes e JP Galvão. Essa foi a equipe reserva do Grêmio. Será que essa equipe, se entrar no Campeonato Brasileiro, corresponde? Porque uma hora vai ter que entrar. E talvez seja nas próximas semanas. Já vou explicar sobre isso. Depois, o Renato testou o Fábio na esquerda. Como o Fábio já tinha jogado contra a Juventude. Outro desfalque do Grêmio para enfrentar o Vasco da Gama, além do Mike, é também o Jeromel, que não deve jogar. E aí tem a volta do Kahneman. Mas o Grêmio não vai ter o seu sistema defensivo titular. Aliás, um provável time contra o Vasco da Gama. Vamos lá, rapidinho aqui. Marquezinho no gol. Deve ser mantido. João Pedro. Rodrigo Eli, Kahneman e Cuiabano, ou Fábio. Vila Sante, PP, Cristaldo, Pavon, Soteudo e Diego Costa. Então, Gustavo Nunes deve ir para o banco. Vamos ver. Mas isso é uma discussão um pouco mais para frente. Vamos ver se o Renato dá alguma pista para a gente. Mas acredito que o Soteudo não vai sair da equipe titular. Bom, seguindo aqui. A sequência do Grêmio no Campeonato Brasileiro, que é uma sequência pesada. E começa contra o Vasco da Gama sem a força máxima do Grêmio. Falava aqui. O lateral esquerdo vai ser a terceira opção. O Jeromel não deve jogar. Deve ser poupado. Então, o sistema defensivo, ele não é o titular. Vamos falar da sequência. Mas antes, Depetit, escola italiana de pizzaria. A farinha vem da Itália. Depetit. Aproveita. Vai na serra. Vai no litoral. Vai em várias cidades da região metropolitana. Entra no Instagram da Depetit, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Clica ali e vem junto. Aproveita a Depetit. É sensacional. Teleentrega é demais também receber em casa uma pizza da Depetit. Olha essa sequência aqui. Aí tu me diz. Vasco da Gama. Estreia do Campeonato Brasileiro sem força máxima, hein? Olha, olha. Bom, depois, na quarta-feira, em casa, o Grêmio tem o Atlético Paranaense. E depois o Cuiabá. São dois jogos em casa, na arena. Isso é bom. É uma arrancada boa. O Grêmio pode, sim, fazer uma arrancada boa no Campeonato Brasileiro. Porém, esse jogo contra o Cuiabá, sábado, dia 20 de abril, sem ser nesse final de semana, no outro. E aí? Vocês viram o que vem depois? Estudiantes na Argentina. E aí, será que o Grêmio vai poupar contra o Cuiabá? Porque se o Grêmio não vencer o Estudiantes, não pontuar contra o Estudiantes, se não fizer um pontinho, acabou a Libertadores. Ah, matematicamente tem uma chance aqui, outra ali, mas vamos combinar, né? Seriam três derrotas em três jogos na Libertadores. Perderia toda a primeira fase. Não tem como. Então, veja bem a situação. O Grêmio será que vai poupar contra o Cuiabá para ter força máxima contra o Estudiantes? Lembrando que até agora o Grêmio poupou, foi na Libertadores. Vocês estão carecas de saber sobre isso? Eu já falei nos dois vídeos de hoje de manhã e também na live de ontem. O Grêmio tinha que ter feito o jogo do sacrifício ontem. Era ontem que era para ter colocado força máxima. Ah, o Pavão não tem 90% fisicamente? Coloca. Esse é o jogo do sacrifício. Afinal, era ontem. Na arena, era muito mais fácil vencer o Achipato na arena do que tentar vencer os Estudiantes na Argentina. Então, o Grêmio, na minha opinião, tinha que ter feito o jogo do sacrifício ontem. Mas isso eu já falei no vídeo da manhã. Agora, o Grêmio tem que entender essa logística. Será que contra o Cuiabá é time reserva? E o time reserva do Grêmio? Aí eu vou escalar de novo aqui para você. Vamos lá. O time reserva que jogou hoje o coletivo. Kaique, Fábio, Gustavo, Martins, Natan e Luan. O menino da base. Ronald Dode, Natan pescador. Natan Fernandes e JP Galvão. E aí? E o Galdino? E aí? Esse time ganharia do Cuiabá em casa na arena? É isso que a gente tem que pensar. Essa é a reflexão que a gente tem que pensar. Precisamos de reforço. Precisamos. Urgentemente. Lembrando que tem até o dia 19 de abril. Essa pequena janela para contratar jogadores para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas só jogadores que disputaram o estadual. Jogadores que não estão disputando o estadual ou de fora não podem ser contratados. Para libertadores, só na metade do ano. Gente, dá like, se inscreva no canal. E quero agradecer aqui do fundo do coração a audiência ontem no pré-jogo, no jogo e depois no pós-jogo também da jornada. Obrigado. Contra o Vasco vai ter a jornada do Careca também. Obrigado. Tamo junto. Vamos, Grêmio.